Música Em todo o estado são mais de 3.200 vagas em aberto. A remuneração varia entre um salário mínimo e R$ 1.900. Há oportunidades para todos os níveis de instrução. Mais da metade, aliás, nem exige experiência. Isso é uma grande oportunidade para quem está procurando se recolocar no mercado de trabalho ou no primeiro emprego, porque basta ele se preparar para uma entrevista e vai concorrer a essa vaga de igualdade com os outros. Lideram a criação de empregos os setores da indústria, com 36% dos novos postos e serviços com 25%. A maioria das oportunidades é para alimentador de linha de produção, vendedor, auxiliar geral de conservação de vias e operador de caixa. Primeiramente, o candidato deve se encaminhar para uma agência CINE, a FJTAS, levando sua carteira de trabalho. Isso é o primeiro passo. Para depois, quando for encaminhado para uma entrevista, é importante que o candidato se prepare, se colocando da melhor forma possível, se vestir da melhor forma possível, se ajeitar a sua higiene e tudo mais. E se tiver que levar um currículo lá na empresa, que prepare um currículo bem resumido com as funções que ele pode desempenhar. Isso são qualidades básicas para uma entrevista de trabalho hoje. Além dessas vagas, há outras 236 para municípios do interior que trabalhem com o agronegócio. As oportunidades são temporárias e exigem apenas o ensino médio. Benefícios como plano de saúde e odontológico estão inclusos. Interessados podem acessar o site do FJTAS para mais informações. As unidades têm horários diferentes de atendimento.